Boa tarde a todos. Nesta tarde do dia 10 de abril de 2024, estamos realizando mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Estado do Rio de Janeiro, com a participação do doutor Leonardo Vieira, da doutora Rosane, do nosso amigo doutor Genilton Castilho, também agradecendo aos servidores do IMB. E o assunto de hoje é da mais alta importância, porque se refere à adjudicação compulsória. Forma de adquisição de um bem. Eu me lembro, quando eu era defensor público, como que surgiam estas causas de adjudicação compulsória nas comarcas onde haviam muitos loteamentos e também a classe menos favorecida. Então, entendo que esta lei favorece a todos, porque acaba com a burocracia, ou pelo menos diminui, e ajuda, sobretudo, a classe menos favorecida. A novidade trazida ao ordenamento jurídico pela Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos, 6.015, de 73, foi a possibilidade, sem prejuízo da via jurisdicional, da regularização do registro da propriedade imobiliária através da adjudicação compulsória extrajudicial, podendo ir diretamente ao cartório do registro de imóveis, apresentar a documentação necessária e, ao mesmo tempo, pagamento dos impostos, inclusive de transmissão. Então, é o que fala também o artigo 216b da Lei de Registros Públicos. Portanto, este assunto é importante, este assunto é novo e resolve muitos problemas de pessoas que têm um documento, já moram no imóvel, mas o documento não é uma escritura devidamente registrada e isso facilita a vida daqueles que querem legalizar a sua propriedade. Para tanto, passo a palavra ao doutor Leonardo Vieira, que é um especialista no assunto e que nos fará esse esclarecimento, nos brindando com a sua palestra. E, desde já, agradeço a todos. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao doutor Leonardo. O desembargador Peterson Barroso, doutora Rosane Soprani, e Genilton Castilho. É uma honra o convite, é uma honra fazer parte dessa... estar aqui com vocês e para poder conversar um pouco sobre um tema que... ao qual sou tão afeito, que são essas questões de judicialização. essa novidade legislativa, como já adiantada aí pelo desembargador, nasceu de uma iniciativa do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, do IRIB, nos idos de 2021, se aproveitando da oportunidade de uma medida provisória, da medida provisória 1085, de 2021, que era uma medida provisória que tinha como objetivo a criação de um sistema eletrônico de registros públicos, do SERP. Era uma medida provisória que versava sobre uma interconexão eletrônica entre as serventias, entre os usuários das serventias, o poder público, e tratava basicamente disso. Eu não sei se o senhor se lembra, mas no início da pandemia, 2020, 2021, houve uma profusão muito grande de normas regulamentares dessas questões de eletronificação dos registros públicos. Uma vez que a gente não tinha como ir ao cartório, tinha toda a questão do afastamento social, o mercado imobiliário, o mercado não podia parar por conta disso. Então, sobrevieram algumas soluções eletrônicas e essa medida provisória veio para regulamentar essa profusão de normas estaduais, do CNJ. Eu me lembro que a gente dormia um dia achando que sabia como ia funcionar, no dia seguinte tinha uma norma nova do CNJ. Então, essa medida provisória veio para isso. Na conversão dessa medida provisória para a Lei 14.382, em junho de 2022, foi incluída por emenda o artigo 216B na Lei nº 6.015. Outras normas também foram alteradas, mas essa em especial nos trouxe uma surpresa muito grande, muito boa, porque desjudicializava a adjudicação compulsória. Uma surpresa, uma surpresa no sentido de que trazia para o âmbito do extrajudicial a solução dessas questões de realização do direito de propriedade, de reconhecimento do direito de propriedade, em vista do cumprimento da execução de um direito à aquisição, de uma promessa, de uma sessão, mas nos causou também uma certa preocupação. em primeiro lugar, porque é um procedimento tipicamente de jurisdição contenciosa, e o histórico de de judicialização que nós vínhamos tendo desde então tratava basicamente de procedimentos com baixa carga de litígio, com baixo potencial de lide, ou sem potencial de lide algum, como retificações administrativas, separações, divórcios, inventários, partilhas. E mesmo a usucapião, que também é um procedimento de jurisdição contenciosa, somente tinha vez, via, no extrajudicial, se não houvesse impugnação, se não houvesse litígio. Então, isso trouxe uma surpresa muito grande nesse sentido. E também porque o artigo 216b tinha uma regulamentação muito deficiente. E isso para o extrajudicial é muito ruim, porque uma regulação deficiente do procedimento acaba causando uma insegurança procedimental muito grande, um risco de prejuízo a terceiros muito grande em decorrência dessa insegurança procedimental, e a inação do delegatário. O delegatário ficava com medo de proceder, porque tinha dúvidas sobre possibilidade de impugnação, que questões poderiam ser suscitadas pelo requerido, quais as consequências dessa impugnação, se ele poderia resolver alguma impugnação, ou se qualquer impugnação derivaria o procedimento para o extrajudicial, que postura adotar diante de um requerido falecido, diante de um requerido que se encontre em local ignorado ou inacessível, qual tabernato tem competência para lavrar a ata notarial, ou seja, uma série de questões que acabou por fazer com que o procedimento ficasse durante muito tempo com um grau de utilização muito baixo. Aqui em Niterói, eu vou dizer que talvez até bem pouco tempo atrás eu fosse o único que fizesse a dedicação compulsória aqui em Niterói. Os demais colegas queriam a solução dessas questões, então nós aguardamos. Seis meses depois, em janeiro de 2023, a Corregedoria de Justiça do Rio de Janeiro, com o pioneirismo que lhe é peculiar, editou o provimento 87 de 2022, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Isso já havia sido feito antes com a uso campeão, a lei que trata da uso campeão é de 2015, nós regulamentamos a uso campeão no Rio de Janeiro em 2016 e o CNJ regulamentou a uso campeão em 2017. Então, nós já sabíamos que o CNJ em algum momento deveria regulamentar essa questão, já sabíamos que provavelmente haveria normas contraditórias, mas nós não podíamos esperar, então, inserimos na nossa consolidação, no nosso código de normas, não é mais uma consolidação, um código de normas, essas normas sobre a justificação compulsória. Na sequência, em setembro de 23, alguns meses depois, o CNJ alterou o procedimento 149, inserindo nesse procedimento, nesse provimento 149, normas sobre a justificação compulsória. Bom, o que era um artigo da lei 6.015 com meia dúzia de parágrafos se tornou um regulamento, após o regulamento, um complexo normativo muito, muito grande, que causa determinada perplexidade na pessoa que vai buscar a solução de determinadas questões nessas normas. Existe uma confusão conceitual muito grande, uma confusão em relação às atribuições de notários e registradores nessas normas, e eu tentei aqui, vou tentar com vocês estruturar esse arcabouço normativo de maneira que ele fique inteligível. e vou adotar a mesma estratégia que eu adotei ao tratar da uso campeão extrajudicial, eu vou tentar inserir isso dentro da teoria geral do processo, vou tentar tratar todas essas questões numa linguagem que é mais afeita aos operadores do direito, numa linguagem que é mais inteligível aos estudantes, que é a teoria geral do processo, ou seja, vou pegar todas essas normas do provimento 87, do provimento 149 e da lei 6.015 que trata sobre o tema e vou tentar estruturar isso dentro daqueles institutos da teoria geral do processo, de origem e competência, condições da ação, pressupostos processuais e processo e procedimento. Bom, vamos iniciar tratando dessa questão do primeiro tema, do primeiro tópico da teoria geral do processo que seria jurisdição e competência. Nós vamos chamar aqui de atribuição registral. Nós não estamos diante de jurisdição a não ser aquilo. Eu sei que há quem defenda que nesses casos existe uma jurisdição administrativa, mas eu não acho que seja próprio o conceito. Eu acho que nós estamos diante de uma atividade administrativa e que não se confunde com a jurisdicional. É uma incompatibilidade terminológica incita a essas duas atividades. Então, vou chamar de atribuição registral. E, assim, como nós os princípios que nós estudamos em teoria geral do processo, nós sabemos que a jurisdição é inafastável. Então, a via administrativa, a escolha pela via administrativa da adjudicação compulsória depende, primeiro, da inexistência de processo judicial em curso, inexistência de processo judicial em curso, e também temos que dizer que a decisão administrativa, a decisão do registrador imobiliário reconheça ou não a adjudicação compulsória, não afasta a discussão, a rediscussão dessa questão no âmbito do judiciário. Em relação, só um pequeno adendo aqui, em relação à litispendência. Eu disse que é requisito para a propositura do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial a inexistência de processo judicial em curso. Havendo processo judicial em curso, querendo o interessado promover a via extrajudicial, deve requerer a suspensão desse processo judicial pelo prazo mínimo de 90 dias. E aqui já vai uma contradição entre a norma do CNJ e a norma da corrigidoria local. A norma da nossa corrigidoria local exige um prazo de 60 dias apenas e o CNJ de 90 dias. o questionamento que pode surgir ultimado prazo da suspensão e não finalizado o procedimento extrajudicial que providência deve ser tomada. A lei não traz essa solução mas assim como no caso do inventário da separação do divórcio extrajudicial que também precisa estar com processo suspenso se construiu um entendimento de que esse pedido de suspensão pode ser renovado. Se não for renovado fatalmente a via extrajudicial vai se encerrar. Segundo ponto ainda tratando de atribuição registral temos que falar de atribuição territorial ou seja competência territorial do registrador. a lei 6.015 atribui competência ao registrador imobiliário da circunscrição atual na qual o imóvel se localiza. Então a propositura do requerimento tem que ser feita perante o registrador que tem atribuição territorial sobre aquela circunscrição. No caso de ter havido anteriormente uma reorganização judiciária com a transferência de determinada área ou a criação de determinada circunscrição para outra serventia ou outro cartório de registro de imóveis pode ser que o registro anterior ainda se encontre no cartório de origem. Você imagina aqui em Niterói o 14º ofício aqui o nosso cartório foi criado a partir do destaque de áreas de outros três cartórios. Então volta e meia eu me deparo aqui com imóveis que ainda não estão registrados aqui comigo não estão matriculados comigo estão nas serventias anteriores nesses casos o procedimento extrajudicial deve ser realizado no cartório da circunscrição atual aqui no 14º ofício ok e também pode ocorrer é raro mas ocorre que um imóvel se situa no limite entre duas circunscrições a lei é o o não traz uma solução para fixação de atribuição nesse caso especificamente para a indicação compulsória mas nós podemos utilizar por analogia a mesma solução dada a uso capião como é que funciona a uso capião o procedimento de uso capião deve ser realizado no cartório no qual está registrada a maior porção desse imóvel e o registro caso deferido a uso capião deve ser feita na matrícula existente nessa serventia e averbado na matrícula existente na outra serventia serventia que tem a menor porção desse imóvel a mesma solução eu 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 entendo que deva ser aplicada ao 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 caso de adjudicação compulsória finalizada essa exposição sobre o tema atribuição registral jurisdição e competência vamos avançar então nas condições da ação aqui também nós temos que respeitar a legitimidade das partes a necessidade de adequação do procedimento para que o procedimento extrajudicial tenha as portas abertas já que não basta assim como no procedimento judicial deve ser demonstrada a pertinência subjetiva do procedimento extrajudicial a sua necessidade e a sua adequação à tutela do direito que se espera em relação a lei já não falo de possibilidade jurídica que a gente vai falar de possibilidade jurídica lá no mérito em relação a legitimidade das partes quem tem pertinência subjetiva quem pode ser parte quem tem legitimidade para figurar no procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial essa pertinência subjetiva vai ser aferida a partir do contrato nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui diante de um procedimento que versa o cumprimento de uma obrigação prevista no contrato o cumprimento de uma obrigação de transferir a propriedade então partes legítimas para esse procedimento vão ser o promitente vendedor o promissário comprador ou os seus sessionários ou sucessores ok e queria chamar atenção aqui para um ponto também interessante não há necessariamente uma identidade entre polo ativo e credor da obrigação de transmissão da propriedade polo passivo e devedor da obrigação de transmissão da propriedade a lei 6.015 o artigo 216b da lei 6.015 ele previu expressamente a possibilidade de uma dedicação compulsória inversa eu estou fazendo a minha primeira aqui a ata o procedimento é no Rio no cartório no Rio eu estou preparando a ata aqui olha a coisa interessante o promitente vendedor é um imóvel foreiro e o promitente vendedor teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito da da União porque não não está pagando o o foro anual o promitente comprador não está pagando esse foro anual a União não transfere a propriedade lá na SPU para esse promitente comprador a União só transmite só transfere a propriedade lá na SPU diante da da escritura definitiva de compra e venda e esse promitente comprador não está pagando o foro e o nome que foi para esse órgão federal de proteção do crédito foi o do promitente vendedor então o promitente vendedor veio até mim e falou Leonardo preciso intimar esse esse promitente comprador a vir assinar a escritura estou me disponibilizando a assinar a escritura e ele não vem ele se recusa ele se omite ele não me responde então nós temos um caso em que o credor da obrigação de transmitir a propriedade vai ser requerido no procedimento de adjudicação extrajudicial ainda em relação a essa legitimidade obviamente se como nós aqui queremos realizar uma obrigação prevista num contrato e é uma obrigação de transmissão de direito real imobiliário logicamente as pessoas obrigadas a transmissão do direito se forem casadas e esse casamento for num regime em que seja obrigatória a presença do cônjuge para a transmissão da propriedade em resumo se não for casado pelo regime da separação de bens o cônjuge do transmitente também tem que figurar como requerido ao contrário não é uma verdade a premissa contrária não é verdadeira o o o o o adquirente aquele que pretende adquirir o imóvel pode comparecer ao procedimento independentemente do do seu cônjuge não há necessidade de um disconsórcio aqui ah 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 lógico é convivente também se for convivente o requerente também se for o requerido o obrigado a transmissão do direito se for convivente união estável por algum regime no qual a presença do seu companheiro é obrigatória para a transmissão de propriedade o seu companheiro também vai deve figurar no procedimento como requerido bom em relação a necessidade e adequação do procedimento interesse necessidade interesse adequação do procedimento extrajudicial primeiro interesse necessidade eu sempre tive para mim que o próprio requerimento o próprio pedido seja em juízo seja em cartório ele já denota uma necessidade do procedimento para tutela do direito do requerente já se presume ninguém vai a juízo ninguém vem ao cartório e faz um requerimento dessa natureza sem ter necessidade de proceder a esse requerimento mas as normas exigem comprovação da necessidade do procedimento e essa comprovação deve vir na ata notarial que deve ser lavrada para instruir o procedimento essa ata notarial deve mencionar as tentativas de obtenção do título e a verificação do inadimplemento da contraparte o tabelhão ele deve se demorçar sobre essas questões e fazer essas questões constarem da ata provar que o requerente tentou obter o título provar que se verificou o inadimplemento que a outra parte não compareceu para transmitir o título e o requerimento tem que vir aqui também uma outra uma outra contradição para a Corregedoria Geral de Justiça essas provas devem ser produzidas também perante o registro de imóveis não basta que essas provas sejam produzidas pelo tabelhão de notas que instrumentalizem a ata notarial devem também ser apresentadas ao registrador de imóveis e em relação ao interesse adequação temos que lembrar aqui que o procedimento versa sobre direito a aquisição registrado ou não direito não vou chamar nem de direito real vou chamar direito a aquisição porque ele pode o título pode não estar registrado e ele não estando registrado não é um direito real é um direito subjetivo a aquisição e esse direito tem que ser exigível então não é adequado o procedimento da indicação compulsória se não comprovar documentalmente a existência dessa relação jurídica por meio da apresentação das promessas das sessões dos inventários e se não se tratar de um direito exigível não há adequação do procedimento nesses casos algumas dessas questões podem ser examinadas no mérito eu defendo que sejam examinadas no mérito como por exemplo a exigibilidade do direito mas a questão documental a questão da existência da documentação ela é um divisor de águas entre o pode ser requerido pela via da indicação compulsória o que pode ser requerido pela via da usucapião extrajudicial em outras palavras se eu não tenho prova de toda a cadeia de transmissões do direito do direito de aquisição até o o requerente do procedimento não há a via da indicação compulsória não é adequada mas nesse caso há de se se verificar se não é cabível a usucapião se não é se não é o caso de usucapião extrajudicial inclusive e se for o contrário e se eu tiver todos os requisitos tanto para para requerer a indicação compulsória quanto para requerer um inventário na via extrajudicial alguns colegas eu vejo que alguns colegas não tem recebido requerimentos de usucapião extrajudicial se for cabível a indicação compulsória e a questão a grande questão por trás disso é o pagamento do imposto a gente sabe que na indicação compulsória em algum momento vai haver pagamento de imposto de transmissão e na usucapião não vai haver então o receio do fisco acaba fazendo com que os colegas neguem a usucapião sempre que for possível a indicação compulsória mas a jurisprudência que eu tenho visto se formar principalmente em São Paulo na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo eles têm uma essas dúvidas são julgadas em segundo grau de uma espécie de recurso uma dúvida registral pela Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo lá em São Paulo aqui é pelo Conselho da Maestratura lá é pela Corregedoria e eles têm uma produção muito grande de julgados e eu vejo uma inclinação no sentido uma clara inclinação no sentido de se permitir opção ao interessado ou seja sendo possível promover os dois procedimentos ele escolhe o que for mais conveniente a ele cá entre nós para o registro de imóveis é muito mais fácil a indicação compulsória é uma a questão é basicamente documental não há necessidade de de verificação de fatos de demonstração de fatos da posse que é uma coisa muito difícil de se comprovar muito difícil de se aferir na indicação compulsória não tem isso mas para o requerente é mais cara a indicação compulsória porque aqui ele precisa pagar imposto imposto de transmissão bom vista essas duas condições da ação interesse em agir e legitimidade das partes passemos então aos pressupostos processuais primeiro pressuposto processual pressuposto procedimental que eu vou tratar aqui com vocês é a capacidade postulatória do requerente tanto a lei quanto as normas exigem que o requerente seja representado por advogado ou defensor público ou advogado constituído por procuração com poderes especiais para a propositura desse pedido desse requerimento o mandato pode ser público ou particular com reconhecimento de firma mas deve trazer poderes expressos poderes especiais para a propositura desse procedimento não há exigência de capacidade postulatória para que o requerido se manifeste no procedimento mas eu entendo que seja interessante que o requerido que queja impugnar o requerimento do do interessado se faça representar por advogados não há nenhuma previsão no sentido de que haja advogado é importantíssimo que haja mas não essa previsão eu acho que é algo que até que a que a OAB poderia verificar mas não acredito que a falta de advogado vá determinar a desconsideração da impugnação se for uma impugnação justificada apontando determinados determinadas questões previstas nos procedimentos nos provimentos eu como registrador eu não não desconsideraria essa essa impugnação em relação a regularidade formal do requerimento também é tida pela doutrina clássica da teoria geral do processo como um pressuposto processual eu vou dividir essa regularidade formal em dois títulos o primeiro regularidade formal intrínseca que diz respeito ao requerimento ao conteúdo do requerimento e regularidade formal extrínseca que diz respeito a a a instrumentalização desse requerimento que documentos deve acompanhar esse requerimento e qual o conteúdo desses documentos nos dois nos dois casos nós temos aqui duas receitinhas de bolo tá os requisitos de regularidade formal intrínseca sobre o conteúdo do requerimento o que tem a ver nesse requerimento nessa verdadeira petição inicial é uma receita de bolo que vocês vão verificar nos artigos 1259 do código de normas do rio de janeiro e no artigo 440l do provimento do CNJ 149 é receita de bolo mesmo tá ambos os as normas né tanto a do a local quanto a nacional dizem que essa esse requerimento deve observar os requisitos da petição inicial os mesmos do CPC com atenção para algumas questões ele chama em especial ele traz ali algumas questões que tem que ser observadas e normalmente é o que dá erro que causa a devolução do procedimento quando nós formos tratar do procedimento em si vocês vão verificar que muitas das coisas que acabam travando o processo lá na frente o procedimento extrajudicial lá na frente podem vir sendo sanadas no curso do procedimento e uma delas é a observância desses requisitos o que a norma diz que em especial tem que ser observado bom primeiro qualificação do requerido tá o que em registro de imóveis nós chamamos de especialidade subjetiva não é obrigatório que o requerente qualifique o requerido de maneira pormenorizada identidade e-mail tem um provimento do CNJ que é mal interpretado tem gente que bota filiação não é necessidade disso mas é obrigatório é obrigatório que esse requerido seja identificado ao menos com o seu nome e com o seu CPF pelo menos isso tem que constar o nome o nome tá lá na matrícula o nome do requerido do proprietário registral o requerido vai ser o proprietário registral que é o legitimado que é a parte que tem que transmitir que é obrigada a transmitir a propriedade pra quem seja prometente comprador ou sessionário desse direito ou seu sucessor isso vai constar lá no registro mas nos registros mais antigos e nas escrituras mais antigas às vezes nós verificamos que o proprietário é fulano de tal casado e esse casamento nessa época nós devemos presumir que é comunhão universal e nós não temos o nome da outra pessoa que seria legitimada passiva pra esse procedimento então isso acaba ou CPF CPF então é dificílimo os registros mais antigos simplesmente não tem CPF CPF é uma criação relativamente recente os registros mais antigos não tem CPF nem do marido do vendedor nem da mulher às vezes o CPF da mulher é o mesmo do marido se não houver se não houver possibilidade de se estabelecer de maneira segura o nome e o CPF dos requeridos das pessoas obrigadas à transmissão da propriedade a via extrajudicial se mostra inadequada não há possibilidade de se proceder isso aqui isso é enorme expressa existe enorme expressa nesse sentido no mínimo a qualificação do requerido da pessoa obrigada à transmissão da propriedade tem que ser feita com seu nome e o seu CPF em relação ao objeto do requerimento que nós chamamos de especialidade objetiva não é obrigatório também identificar o imóvel com todos os seus pormenores nós vemos até matrículas até assentos registrais que até o interior do imóvel é uma casa com dois cômodos uma casa com três quartos dois banheiros não há necessidade disso não há necessidade nem de dizer a metragem quadrada do imóvel não há necessidade nem de dizer se há edificação ou não nesse imóvel basta que se aponte o número da matrícula desse imóvel mas Leonardo o código de normas local exige que se diga se o imóvel tem edificação se não tem sim exige mas é uma contradição com o código de normas federal com o código de normas nacional e ele é posterior então eu entendo por revogada essa disposição do código de normas estadual assim ninguém vai querer correr risco de cair em exigência porque não colocou essa circunstância mas como registrador eu jamais colocaria exigência nesse caso eu aplicaria a norma federal o valor do imóvel deve ser demonstrado o valor do imóvel isso basicamente para fins de fixação dos emolumentos tem que ser trazido tanto o valor venal do imóvel quanto o seu valor de mercado o histórico dos negócios a cadeia de transmissões desse direito real de aquisição desse direito de aquisição desde o proprietário registral até o atual titular desse direito declaração de que não há pendência de ação judicial em curso em curso pode haver ação judicial mas ela não pode estar em curso ela tem que estar suspensa o pedido tem que ser no sentido de notificação do interessado para que ele se manifeste no prazo de 15 dias e ao final de deferimento da dedicação compulsória é possível acumulação de pedidos desde que observadas algumas regras o registro de imóveis deve ter atribuição para processo de adjudicação compulsória de todos aqueles imóveis se tiver um que não seja da mesma circunscrição não pode acumular e as partes tem que ser as mesmas tanto requerido como requerente tem que ser os mesmos e tem um requisito subjetivo que é o de que essa acumulação não pode ser algo que venha a tornar o procedimento muito complexo caso essa petição inicial não traga algum desses requisitos vai ser determinada a sua emenda no prazo de 10 dias assim como é no judicial vai ser determinada a sua emenda sob pena de extinção do procedimento e cancelamento da prenotação no protocolo em relação a regularidade formal extrínseca em relação aos documentos que tem que constar junto anexados a esse requerimento também receita de bolo vou chamar atenção para o artigo 216b parágrafo primeiro da lei de 2015 para o artigo 1260 do código de normas estadual e para os artigos 440m e 440n do código de normas nacional código de normas do CNJ a lei de registros públicos traz uma lista razoavelmente extensa com alguns requisitos o código de normas local estende essa lista tremendamente insere questões ali que ao meu ver não são não devem ser objeto de documentação própria para exame pelo registrador e ao meu ver o código de normas nacional corrige essa extensão no sentido de que é o que não seja o que não seja título e ata notarial não há necessidade de você trazer junto ao seu requerimento por quê de um lado eu tenho o título que é a promessa de compra e venda as sessões o inventário eu tenho ali o título que vai caracterizar o direito subjetivo do requerente ele é objeto de análise no mérito pelo registrador de imóveis e a ata notarial a ata notarial é importante porque todos aqueles outros requisitos previstos na lei 6.015 e previstos no código de normas estadual estão inseridos a ata notarial o tabelião ele vai fazer a verificação por exemplo do cumprimento da obrigação pelo requerente se você olhar o código de normas estadual o código de normas estadual diz o requerimento deve vir com prova do cumprimento da obrigação pelo requerente o requerimento deve ser acompanhado de prova das tentativas de obtenção do título e deve ser acompanhado da ata notarial já o o o o código de normas federal diz olha nada disso o requerimento deve vir acompanhado da ata notarial e do título essas outras questões verificação do cumprimento da obrigação pelo requerente é lógico o requerente a pessoa está se dizendo fazer direito fazer juiz a transmissão da propriedade ela tem que comprovar a obrigação dela a comprovação dessa obrigação é feita perante o tabelão de notas e vai instruir a ata notarial nós vimos lá em cima a via extrajudicial ela só se abre se ela for necessária então eu tenho que demonstrar também que houve tentativa de obtenção do título junto a esse devedor onde isso vai ser verificado onde isso vai ser provado na ata notarial o registrador de imóveis não é que o registrador de imóveis não vai verificar essas questões o registrador de imóveis não está vinculado à conclusão da ata notarial mas a verificação desses fatos a verificação da ocorrência desses fatos dessas circunstâncias são próprias da atividade notarial então eu dou muito bem com o código de normas federal a deixar claro que isso é função do tabelhão de notas e não do registrador ainda em relação a esses requisitos a pergunta que me é feita sempre aqui inclusive quando a gente vai fazer ata notarial para outras serventias e que eu auxilio o advogado na hora de redigir o requerimento é olha eu tenho que apresentar lá no registro de imóveis já com o meu requerimento a prova do pagamento do ITBI olha pelo código de normas estadual o seu requerimento deve ser acompanhado da prova do pagamento do ITBI mas pelo código de normas federal CNJ não há necessidade disso o ITBI tem que ser comprovado para fins de registro ou seja eu posso lavrar minha ata eu posso dar entrada no requerimento perante o registrador imobiliário eu posso processar todo esse feito chegar lá na frente o registrador imobiliário e dizer olha vou dedicar o imóvel vou julgar procedente do seu requerimento vou deferir o seu pedido você faz juiz você preenche todos os requisitos para dedicação compulsória então vou deferir o seu pedido agora vai lá e paga o ITBI a regra foi alterada então isso é uma questão que vem causando um pouco de problema nas serventias de registro de imóveis e eu aconselho que no requerimento inicial o advogado já deixe bem claro olha o ITBI será apresentado após o deferimento do requerimento na forma do artigo tal 440L AL 440AL do provimento 149 do CNJ você imagina você paga o ITBI chega o registrador lá na frente e indefere o seu pedido verifica que por exemplo há um direito de desistência de renúncia exercitável ainda por parte do devedor ou que não ficou comprovado o pagamento do integral do preço ele indefere o seu pedido e você já pagou o ITBI nesses casos para evitar esse tipo de despesa desnecessária a princípio desnecessária lógico depois você vai para o judicial ou vai esperar o prazo para cumprir o restante dos requisitos e vai tentar de novo esse procedimento é administrativo ele não transita em julgado você pode tentar de novo mas evita uma despesa a princípio desnecessária que é o pagamento do ITBI antes do deferimento do seu pedido e eu já vi decisões judiciais também nesse sentido já vi algumas decisões judiciais em que o juiz ele julga procedente o pedido de adjudicação compulsória mas o juiz ele está ciente de que o registrador imobiliário não vai registrar a sentença que determinou adjudicação compulsória sem que o interessado comprove o pagamento do imposto de transmissão aquilo é uma transmissão onerosa sobre aquilo incide sobre aquele fato incide imposto de transmissão e o registrador é fiscal da receita municipal nesse sentido uma vez que se ele não exige o pagamento do imposto devido sobre o A ele responde pessoalmente por isso no seu patrimônio então o juiz ele está tranquilo ele pode deferir assim como o inventário também o juiz ele homologa partilhas com a mesma tranquilidade ele tem ciência de que aquilo não vai ingressar no fólio real no registro de imóveis sem o cumprimento das obrigações tributárias sem o pagamento do imposto devido isso nos leva aqui falando de tributo isso nos leva para uma outra questão que também tem sido suscitada tem sido objeto de debate entre os registradores de imóveis é obrigatório o pagamento do ITBI incidente nos negócios intermediários vou exemplificar eu tenho uma promessa de compra e venda de A prometendo vender para B B vendeu cedeu essa promessa para C que cedeu para D que cedeu para E a pergunta em relação ao imposto devido pela transmissão definitiva do proprietário registral para E atual seccionário do direito à aquisição sem dúvidas temos que pagar imposto mas e da transmissão do proprietário para A de A para B de B para C esses negócios intermediários a verificação o cumprimento da obrigação tributária é objeto de análise deve ser objeto de análise pelo registrador de imóveis eu entendo que não não deve ser objeto de análise porque professor vou interromper só um pouquinho porque a doutora Ana ela estava em audiência e ela ia fazer a saudação inicial e se eu permitir vou passar a palavra para ela depois a gente começa de novo nesse mesmo ponto por favor doutora Ana Tereza não precisava interromper essa aula estou aprendendo muito com o professor Leonardo mas eu só queria em nome da OAB Leonardo manifestar a honra que a gente tem dessa parceria com o IMB e a excelência da sua exposição eu estou aqui prestando muita atenção a ela a excelência da sua exposição atualidade desse tema que a judicação compulsória em cartório é um grande avanço legislativo também eu queria dizer aqui para a advocacia para prestar muita atenção continuar prestando muita atenção essa exposição porque cada vez mais nós vamos ter ações que eram judiciais passando para o cartório vem mais ações aí essa é a tendência do futuro e Leonardo eu queria mesmo te agradecer pelo carinho de você estar aqui fazendo essa exposição belíssima queria também agradecer ao Genilton e a todos os dirigentes do IMB pela parceria com a OAB mas estou aqui como sua aluna vamos querer te ouvir até o final obrigado doutora Ana é um prazer muito grande estar aqui com a senhora também então nós estávamos falando de me lembra que o Genilton de TBI estávamos falando das promessas dos negócios intermediários então o questionamento que eu fiz foi esses negócios intermediários sejam eles segundo os respectivos códigos municipais sejam eles fatos geradores ou não de imposto de transmissão lógico isso vai depender do município a gente tem município de Niterói a sessão da promessa é fato gerador de imposto e também não quero nem entrar na discussão aqui Genilton daquele tema lá do STF que disse deixou bem claro que sessão de promessa promessa e sessão de promessa por não transferir impropriedade não são fatos geradores de imposto de transmissão não vou nem entrar nesse mérito porque o registrador de imóveis o registrador de imóveis ele não tem poder para exigir ou deixar de exigir imposto quando ele é devido quando há previsão ou não em relação ao ato que ele pratica se eu estou aqui registrando uma escritura de sessão de promessa escritura de sessão de promessa não sou eu registrador imobiliário que vou afastar a exigência do código tributário municipal no sentido de que essa transmissão ela é um fato gerador de imposto é um fato gerador de TBI para isso o que nós fazemos olha quem vai decidir isso é o fisco municipal ou você traz para mim o comprovante do pagamento do imposto ou você traz para mim um certificado de não incidência isenção imunidade seja lá o que for de afastamento dessa exação tributária não compete a mim eu não posso ser juiz disso eu não tenho atribuição para isso isso é uma regra que está prevista no código tributário nacional nos códigos tributários estaduais municipais e no nosso código de normas também no sentido que nós não podemos fazer juízo de valor sobre a exigibilidade ou não nós temos é que exigir que seja apresentado o comprovante do pagamento do imposto ou a sua não incidência só que nesse caso das transmissões intermediárias não há essa preocupação não deve haver essa preocupação por parte do registrador porque ele não está registrando essas transmissões intermediárias o que ele está registrando é uma transmissão do proprietário registral para o atual sessionário do direito transmissão essa fundada num direito subjetivo de aquisição da propriedade direito subjetivo eu tenho perguntado para os colegas assim tá beleza você tem na sua matrícula você sabe que o proprietário registral é o genilton isso está na matrícula proprietário registral genilton se eu chegar hoje com uma escritura de compra e venda do genilton transferido para a doutora Ana Tereza você vai se preocupar em saber se essa transferência se dá em cumprimento de uma obrigação prevista num contrato de promessa de compra e venda não registrado não vai se dar essa preocupação você não vai se dar essa preocupação porque você está registrando esse negócio jurídico aqui a compra e venda de ar para outra pessoa se existem negócios principalmente se forem não registrados negócios não registrados intermediários não há necessidade disso não há necessidade nós temos que lembrar que a adjudicação compulsória o caráter dessa ação essa ação tem um caráter constitutivo que substituindo a vontade do transmitente pela decisão proferida pelo juízo a decisão ela supra a vontade do transmitente e ela é passível de registro como se fosse uma compra e venda é um negócio é uma transmissão derivada derivada só que com subsunção da vontade de uma das partes do negócio jurídico uma das partes do negócio jurídico que não quer transmitir se recusa a transmitir ou se omite em transmitir que seja a adjudicação compulsória nada mais é do que o suprimento da vontade das partes do negócio jurídico de transmissão definitiva dessa propriedade pela decisão judicial e agora pela decisão administrativa então eu acredito que vá prevalecer esse entendimento não tem por que não prevalecer uma vez que o registrador de imóveis ele não tem nenhuma responsabilidade tributária sobre atos e negócios jurídicos que não estão sendo registrados ele não está registrando as transmissões intermediárias apenas a transmissão de uma ponta para outra que está no meio não importa a não ser para a configuração do direito subjetivo à aquisição bom vistos então essas questões afetas aos pressuportos processuais falamos aqui de capacidade postulatória e regularidade formal do requerimento vamos falar então vamos entrar então no último tema que é o procedimento extrajudicial vamos falar de processo e procedimento sempre puxando aqui buscando entender essas questões à luz da teoria geral do processo vamos falar de procedimento extrajudicial parafraseando o que seria dito em processo e procedimento bom primeiro em relação a postulação e ao saneamento desse procedimento a apresentação do requerimento desse requerimento que nós vimos lá com aqueles requisitos com aqueles documentos esse requerimento pode ser apresentado tanto em meio eletrônico quanto em meio físico e aí eu quero aproveitar aqui para falar com vocês uma novidade que está para chegar aí do NR o NR está desenvolvendo o processo administrativo nacional eletrônico também conhecido como EPAM é uma ferramenta é um módulo que vai ser hospedado lá naquela página do NR no SAEC para trâmite eletrônico de procedimentos administrativos realizados em registros públicos qualquer registro público não falando só do registro de imóveis não qualquer procedimento administrativo por exemplo uma retificação procedimento de retificação um procedimento de uso capião um procedimento de adjudicação compulsória como são procedimentos propriamente ditos não são meros atos registrais praticados à luz de um título aqui não aqui o registrador de imóveis ele pratica um procedimento ele recebe um requerimento ele se comunica com o requerente ele notifica os interessados os interessados comparecem ao requerimento juntam documento todo esse trâmite vai poder ser feito eletronicamente assim como é feito hoje naquele sistema PJE se eu não me engano do poder judiciário é algo parecido com aquilo eu percebi eu sou membro do conselho deliberativo do ANR então eu tenho participado dessas reuniões para a criação do EPAM e os colegas dos outros estados eu percebi que o PJE do Rio é diferente do PJE de São Paulo que é diferente do PJE de Minas então a gente está pegando o que tem de mais legal de mais interessante de mais útil nessas plataformas todas e fazendo uma bem completa com uma interface bem amigável bem intuitiva e já estamos em fase de testes nós aqui no 14º ofício estamos testando essa plataforma uma vez então apresentado o requerimento seja em meio eletrônico seja em meio físico esse requerimento deve ser prenotado no livro 1 livro de protocolo como qualquer coisa que chega no registro de imóveis deve ser prenotado no livro 1 livro de protocolo e autuado autuado igual os nossos procedimentos de uso campeão eu não estou com nenhum aqui mas os nossos procedimentos de uso campeão a gente faz igual um processinho mesmo os mais novos não os mais novos nós estamos autuando lá no Epan na plataforma eletrônica a gente digitaliza tudo e joga lá no Epan mas assim os que já estavam em curso aí no cartório a gente faz igual os autos de um processo judicial mesmo tem lá a capa tem lá a petição inicial tem os documentos apresentados tem as notificações a resposta do interessado se for o caso e as justificações administrativas que se for o caso serem feitas a decisão igual processo mesmo igualzinho processo então aqui nós também temos que autuar a justificação compulsória como se fosse um processo injudicial por ser um procedimento administrativo por ser um procedimento que não se esgota no exame de um título com seu posterior registro como é uma compra e venda por exemplo os efeitos dessa prenotação que normalmente são de 20 dias 20 dias contados a partir da prenotação do título caso não haja cumprimento de uma exigência formulada pelo oficial essa prenotação perde efeito em 20 dias aqui não tem isso aqui o procedimento fica prorrogado os efeitos da prenotação ficam prorrogados até o final do procedimento então se a parte foi instada pelo oficial apresentar determinado documento e ela demorou mais de 20 demorou 10 dias e desde o início do procedimento já tem mais de 20 dias não há extinção do procedimento por conta disso os efeitos da prenotação ficam prorrogados então uma vez apresentado prenotado autuado esse procedimento o primeiro contato que exige uma certa qualificação registral é esse momento de saneamento do procedimento então assim como no judicial assim como no reto ordinário o registrador em vista do requerimento concluso o requerimento a ele vai verificar se estão presentes as condições da ação se estão presentes os pressupostos processuais para que ele possa dar sequência ao procedimento vai verificar se ele tem competência a competência a atribuição do registrador é uma coisa muito complexa porque complexa no sentido de fatal assim porque se o registrador ele não tem atribuição ele o procedimento ele é sumariamente encerrado sumariamente encerrado se ele verifica que tem atribuição mas que o advogado não comprovou não alegou que há ou não procedimento judicial em curso suspenso ele vai instar o advogado a dizer olha tem processo judicial em curso se em relação a legitimidade a mesma coisa olha o requerido é casado então você precisa fazer constar aqui a esposa dele dependendo do regime de bens tem que emendar a tua inicial para fazer isso então ele vai verificar essas questões todas de regularidade formal que nós tratamos antes de condições da ação que nós tratamos antes e de atribuição registral que nós tratamos antes vai verificar se estão presentes todos aqueles requisitos e se não estiverem presentes ele vai determinar a emenda da inicial emenda mesmo da inicial vai o código de normas nacional ele prevê esses termos vai determinar a emenda do requerimento inicial no prazo de 20 dias segundo o código de normas nacional o código de normas estadual da nossa corrigidoria previa um prazo de 10 mais uma incompatibilidade aqui isso é comum isso é normal então emenda da inicial no prazo de 20 dias se não emendar a inicial no prazo de 20 dias extingue-se o procedimento encerramento prebaturo do procedimento mais uma vez é lógico que todas essas questões todas essas decisões proferidas pelo registrador são passíveis de suscitação de requerimento de suscitação de dúvida que equivale ao recurso o requerente ele pode solicitar o registrador não concordo com a sua decisão por favor submeta a sua decisão ao juízo de direito em grau de dúvida é isso que uma dúvida significa uma dúvida registral significa e isso se for o caso vai vai ser julgado pelo juiz aqui no Rio deixa eu só falar uma coisa rapidinha aqui no Rio a gente tem uma uma peculiaridade muito interessante as dúvidas registrais né essas esses recursos esses verdadeiros recursos de requerentes da prática de atos perante os registros de imóveis quando o registrador de imóveis faz uma exigência toma uma decisão e o requerente não concorda com essa decisão ele requer a suscitação de dúvida ele recorre dessa decisão e nós encaminhamos isso a primeira instância né pra um juiz de direito com competência cível na capital tem juiz de direito com competência de registros públicos nos outros estados nos outros municípios isso acaba caindo pro juiz cível que acumula essa competência a decisão desse juiz a decisão desse juiz ela não produz efeito se não depois de confirmada ratificada pelo conselho da magistratura então é uma previsão da nossa legislação estadual tá da lei orgânica lei de organização de visão judiciária do Rio de Janeiro é uma previsão que tá lá e que ao meu ver não foi recepcionada pela atual ordem constitucional uma vez que o artigo 20 não lembro qual o inciso o artigo 20 da constituição prevê que legislar sobre registros públicos é competência exclusiva da união e ao estabelecer essa instância recursal necessária ao estabelecer esse procedimento verdadeiro procedimento registral essa lei estadual é o codigerge anterior se bem que codigerge foi alterado tem uma lei mais nova que trata de organização judiciária então não é nem recepcionado é inconstitucional mesmo mas até agora não foi não foi arguida essa inconstitucionalidade assim como não havia sido arguida a não recepção da lei anterior de organização judiciária então aquilo continua sendo aplicável a gente não tem poder para afastar isso então uma vez feito qualquer o que eu falei de suscitação de dúvida sempre que eu falar em recurso aqui na nossa conversa hoje esse recurso ele tem duplo grau necessário aqui no Rio de Janeiro é uma idiosincrasia nossa bom então passar dessa fase do saneamento não sendo o caso de extinção prematura do procedimento uma vez que o requerente tenha saneado as eventuais defeitos da inicial tenha apresentado eventuais documentos exigidos pelo registrador que não haviam sido apresentados antes saneado presente todos os documentos tudo bonitinho nós passamos para uma segunda fase desse procedimento nós passamos saímos da fase postulatória e avançamos para o contraditório e em contraditório eu tenho que falar aqui em comunicação desses atos como é feita a comunicação desses atos procedimentais e também em relação a resposta do requerido bom é segundo a nossa corrigidoria geral de justiça devem ser notificados para participar do procedimento os titulares de direitos averbados ou registrados na matrícula e aqui eu já 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 faço uma crítica em relação a essa essa previsão era uma previsão que ao tempo que ao seu tempo né lembrando ao senhor essa previsão ela vem apenas seis meses depois da do artigo 216b e o que havia naquela época era regulamentação da uso capião e muito do que se pegou e se colocou lá na dedicação compulsória era previsto para uso capião na dedicação compulsória não há necessidade de participação de outros titulares de direitos registrados na matrícula que não proprietário perguntam senhores para que chamar para o procedimento um credor hipotecário para que chamar para o procedimento um credor de uma servidão um 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 exequente né de uma de uma penhora que seja registrada não há necessidade de chamar essas pessoas para o procedimento essas pessoas não tem nenhuma pertinência subjetiva com o direito subjetivo que está sendo tratado ali que é uma relação jurídica entre o proprietário registral a pessoa que figura na matrícula como dono do imóvel e a pessoa que tem o direito de aquisição desse imóvel decorrente da promessa de compra e venda ou na ponta das sessões ou seu sucessor. Não há necessidade dessas outras pessoas participarem. Então, embora o Código de Normas Estadual exija a notificação dessas pessoas, eu venho defendendo que ela não é necessária, venho não fazendo e venho aconselhando os advogados a orientar os registradores nesse sentido. Isso atrasa muito o procedimento. Muito, atrasa muito o procedimento. Se não acha, a pessoa tem que ver se é o caso de fazer edital e tem prazo de publicação. Isso acaba prorrogando o procedimento indevidamente. Você imagina, a gente vai ver aqui, você vai até o endereço por duas vezes, não encontra, a suspeita de ocultação, hora certa, todo aquele procedimento de hora certa que tem lá no CPC tem que fazer. Ou então, não sendo o caso, está em lugar incerto, desconhecido, não sabido, tem que esgotar todos os meios de encontrar essa pessoa. E ele é um credor hipotecário para pedir a intimação dele por edital, a notificação dele por edital. Para quê? Não tem a menor necessidade dessa pessoa comparecer ao procedimento. O direito dela está assegurado, está resguardado pelo princípio da aderência dos direitos reais. Ele não vai ser excluído da matrícula, sim. Então, tem essa... Não há necessidade. Foi um cuidado excessivo que o corrigidor, à época, teve de inserir isso no nosso Código de Normas, mas não há necessidade. E, se formos olhar tanto a Lei nº 6.015 quanto o provimento nacional, não há necessidade disso lá. Quem se intima? O proprietário... Quem se notifica? Quem deve comparecer ao procedimento? O proprietário registral. O proprietário registral. É ele quem deve ser chamado para... Olha, me transmita a propriedade. Me transmita a propriedade. Só ele pode me transmitir. Eu quero a transmissão da propriedade. Não tem para que eu chamar outra pessoa. O requerido, então, ele deve ser notificado. Pode ser notificado tanto pelo registro de imóveis. O registro de imóveis, ele pode notificar o requerido que, por exemplo, compareça ao cartório. Posso pegar ele de surpresa. Eu fui oficial de justiça, eu fazia muito isso. A gente mandava uma cartinha para o réu. A gente ia até o endereço, não encontrava. Então, a gente deixava uma cartinha lá. Olha, compareceu o fórum, na sala tal. a fim de tratar de assunto do seu interesse. A pessoa compareceu fora e recebeu uma citação. Aqui pode ser feita a mesma coisa. Foi lá, não achou? Olha, compareceu ao cartório para tratar de assunto do seu interesse. Ele comparece o cartório e é notificado para se manifestar no procedimento. Pode ser notificado por correio com aviso de recebimento. Pode mandar uma carta lá com aviso de recebimento para ele. E também pode ser notificado pelo RTD, pelo registro de títulos de documentos. O registro de títulos de documentos tem um profissional habilitado com atribuição de fazer notificações da pessoa que tem por atribuição fazer notificações. Então, eu aproveito essa expertise para que seja feita a notificação do requerido. Atenção, detalhe. Independentemente do meio eleito para fazer a notificação do requerido, se constar dos instrumentos apresentados ou dos documentos que o registrador tenha acesso ali no procedimento, o e-mail do requerido é obrigatório o encaminhamento de e-mail para o requerido. Essa obrigação veio no provimento nacional e tem que ser observada. E assim, a gente está falando de citação. se a gente não cumpre os requisitos dessa citação, a gente acarreta a nulidade do processo inteiro, do procedimento inteiro. Essa notificação equivale a uma citação judicial. No caso de uma citação judicial, se eu não observo algum requisito, alguma circunstância que deva constar dessa citação, eu anulo o processo inteiro. A mesma coisa aqui no extrajudicial. Então, advogados, chamo a atenção mais uma vez, isso é tudo muito novo, tudo muito novo. E nós, registradores, estamos aprendendo a trabalhar com isso. Então, é muito importante, é muito importante que se requer expressamente essas notificações para evitar uma anulidade. Bom, se o requerido for pessoa jurídica, requerido pessoa jurídica, basta a entrega da notificação a qualquer funcionário com poder de gerência ou ao responsável pelo recebimento, o funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. Se for uma pessoa jurídica extinta, a notificação pode ser feita na pessoa do liquidante ou do último administrador conhecido. Normalmente, a gente consegue essas informações numa certidão de inteiro teor da junta. Se não for possível, for uma coisa muito antiga, edital. se forem requeridos falecidos, devemos verificar se há inventário judicial ou extra ou não. Se houver inventário judicial ou extra, moleza, intima o requerido na pessoa do inventariante. Se não houver inventário, o requerente deve juntar provas do falecimento do requerido e da qualidade das pessoas apontadas como herdeiros desse requerido. Aí, essa notificação pode ser feita na pessoa desses herdeiros. Moradores em condomínio e edilício, em prédios e apartamentos ou outros conjuntos habitacionais com controle de portaria. A norma prevê expressamente essa dicotomia para evitar questionamento ao condomínio e edilício se constitui com registro. Tudo bem, é um conjunto habitacional com controle de portaria, com controle de ingresso de pessoas. Basta a entrega da notificação ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. A notificação em si, o corpo da notificação em si, deve trazer as principais informações do processo, as partes, quem é o requerente, quem é o requerido, qual o imóvel do que se trata e o código de normas ele pormenoriza, o código de normas ele chega a ser excessivo em relação à identificação do imóvel. Ele diz que tem constado a metragem quadrada, que tem que constar a área, se tem construção, se tem edificação, se não tem, devem constar essas questões todas do instrumento da notificação em si. E, lógico, a notificação, sempre que possível, nesses casos de entrega de correspondência, notificação lá no cartório, notificação pela RTD, encaminhamento de e-mail, trazer, logicamente, uma cópia do requerimento inicial. não sendo possível a entrega da notificação, não sendo cumprida a notificação do requerido e havendo suspeita de ocultação, o funcionário responsável, o cartório da RTD ou o registrador de imóveis deve proceder em conformidade com o que o CPC regulamenta a respeito da intimação para hora certa. notificar um vizinho de que vai comparecer em tal hora, tal dia, a fim de notificar, estando lá, se não encontrar a pessoa, vai deixar lá o requerimento, depois manda uma carta para o requerido, notificação por hora certa. Não sendo o caso de notificação por hora certa, ou seja, não havendo suspeita de ocultação, a lei diz o seguinte, se as tentativas de notificação pessoal forem infrutíferas, uso o termo infrutíferas, infrutíferas, o requerente deve lançar a mão da notificação por edital. Deixa eu só falar um pouco desse infrutífero aqui, que pode parecer que é uma coisa assim, nova, mas não é muito nova não, tá? Lá na alienação fiduciária, a alienação fiduciária fala o seguinte, olha, se o devedor não for encontrado, se o devedor não for encontrado para a intimação ou para a constituição da mora, do procedimento de constituição de mora, ele pode ser notificado por edital. Aqui se utilizou uma fórmula parecida, se as tentativas forem infrutíferas, fui lá uma vez, não encontrei, fui lá outra vez, não encontrei, não é nem o caso da pessoa não morar, de eu não saber se a pessoa não mora lá ou não, às vezes está a pessoa trabalhando, mas eu não encontrei a pessoa edital, residente fora do país que não tenha deixado o procurador com poderes para receber notificação, melhor ainda, com poderes para transmissão da propriedade, poderes expressos específicos, procuração para transmissão de propriedade tem que trazer poderes expressos específicos, se não deixou um procurador com esses poderes, edital, e também se a parte se encontra, se o requerido se encontra em local incerto, endereço incerto ou desconhecido, você imagina que a gente tem registros e escrituras públicas que você vai ver no registro, o registro assim, olha, fulano de tal domiciliado nessa cidade, eu não tenho o endereço dele, o título também não traz o endereço dele, nesses casos o endereço é desconhecido, o requerente ele deve tentar esgotar as formas de encontrar esse meios ordinários de encontrar esse requerido, talvez por pesquisas, a gente tem hoje sites que a gente digita lá o nome, aparece os endereços da pessoa que a pessoa já teve, que tem parentes, telefone, enfim, esgotados esses meios ordinários não encontrando a pessoa, não encontrando endereço para essa pessoa, mesmo que o suposto endereço para essa pessoa também é edital. Esse edital, esse edital de que trata as normas regulamentares é um edital eletrônico, tá ok? O edital eletrônico, aqui no Rio de Janeiro nós somos pioneiros nesse edital eletrônico, desde 2018, todos os editais do registro de imóveis devem ser feitos nesse jornal eletrônico, verdadeiro jornal eletrônico que foi criado, o sistema de editais, a central de editais eletrônico, e se o interessado quiser, ele pode fazer em jornal físico, mas é obrigatório fazer eletronicamente, são dois editais com intervalo de 15 dias entre eles, eu faço um edital, espero 15 dias, faço outro edital, espero 15 dias, e a partir daí começa a fluir o prazo de defesa de manifestação do requerido. Isso tudo em relação ao requerido, em relação ao requerente, se o registrador tiver que se comunicar com o requerente, ele pode se comunicar por e-mail, até por WhatsApp, ele pode se comunicar com o requerente, o código de normas estaduais permite essa forma de comunicação. Uma vez que se notifique o requerido, seja qual for a forma, uma vez que se notifique o requerido, o requerido tem três posturas que o requerido pode adotar. Primeiro, ele comparecer e consentir com o requerimento. Se ele comparece e consente com o requerimento e o código de normas ele dispensa expressamente nesse caso que ele compareça representado por advogado, também acho que é outra coisa que talvez fosse melhor que ele comparecesse com o advogado, mas como ele está comparecendo só para consentir, talvez, enfim, deixe para os senhores a avaliação dessa norma. Como ele está comparecendo só para consentir, o código de normas diz que ele não precisa vir representado por advogado. E esse consentimento pode ser apresentado em qualquer tempo por escrito. Qualquer tempo por escrito. Ele pode ser apresentado lá no momento da notificação. Fui notificar o requerente, bati na porta dele, olha, vim te notificar aqui do requerimento de notificação compulsória. Ah, eu consinto, eu concordo. Ah, então vou fazer uma certidão rapidinho aqui, você assina, assina, olha, eu tive aqui, citei fulano de tal, notifiquei fulano de tal que concordou, ele assinou, tá legal, tá consentido. Agora, essa anuência, esse consentimento, ele tem que vir acompanhado de providências necessárias à transmissão do direito. Não basta simplesmente consentir. Uma vez que ele consinta, ele tem que demonstrar interesse em assinar a escritura pública de transmissão do direito. Em comparecer ao cartório, uma vez que, combinado com o requerente, a fim de assinar essa escritura pública. Se não foi isso, se ele se anua com o requerimento, eu vou anuir com o requerimento. Mera anuência, segundo o Código de Normas, significa silêncio. Ele silenciou. O procedimento deve prosseguir. E aqui vem uma contradição muito séria entre... Nós vamos ver, vou tratar dela mais na frente, mas deixa eu já antecipar aqui uma contradição muito séria entre o Código de Normas Estadual e o Código de Normas Nacional. Porque, para o Código de Normas Nacional, o requerente, ele é chamado de... para... Efetivamente, ele é chamado para se manifestar de qualquer maneira sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações do requerente. Como se fosse uma revelia. Presumes, olha, as alegações do requerente... Se você não se manifestar, as alegações do requerente podem ser presumidas verdadeiras. Podem ser presumidas verdadeiras, efeitos de uma verdadeira revelia. Para o Código de Normas Estadual não é bem assim. Porque o Código de Normas Estadual, ele chama o... a ausência do requerente, a ausência do requerente significa verdadeira concordância com o requerimento no sentido de que se esbota o procedimento ali. pelo procedimento do Código de Normas já deveríamos avançar para a fase decisória independentemente do que tiver ali deferir o pedido do requerente. Independente dos documentos que foram juntados, independente da prova desses requerimentos. Nós vamos ver mais na frente, nós vamos detalhar isso melhor lá na frente. mas e assim, alguém já deve estar pensando aí, mas Leonardo, nesses casos, entre o Código de Normas e o Código de Normas Estadual e o Nacional com quem eu fico, olha, eu sugiro adotar a maior cautela possível, a posição mais cautelosa. Lógico, quando há uma verdadeira antinomia, suposta antinomia causada por disposições diametralmente contraditórias das duas normas, eu vou considerar revogada a norma do Código de Normas Estadual. Vou considerar revogada o Código de Normas Estadual. Primeiro, porque o Código de Normas Nacional é mais novo. Segundo, porque o STF já se manifestou mais de uma vez no sentido de que o CNJ tem uma espécie de competência normativa primária, como se fosse lei. Então, eu adotaria a postura mais cautelosa, se o Código tem um requisito a mais nesse Código aqui, coloca, coloca, coloca esse requisito a mais, o que a bunda não prejudica. Então, bota tudo lá. Agora, diante de normas diametralmente opostas, eu aconselho a ficar com o Código mais conservador. Genildo, você ia perguntar alguma coisa? Opa! Nós temos que deixar alguma coisa para a próxima, senão a gente esgota todo o crânio. Pô, eu tenho que dar isso. Fazer outra dessas. Caramba, são seis e meia. Gente, olha... Podemos fazer outra, professor? Podemos, sem dúvida. Podemos? É, então, muita gente fazendo perguntas, mas foram perguntas que o senhor no decorrer já respondeu. Então, nós temos que ouvir um pouquinho, quase não sobrou nada para a Rosane falar. Caramba, desculpa, Rosane. Mas nós vamos marcar outra dessa. Pode ser? Pode. Dá um fechamento aí. Fique à vontade, doutor. Não, não, Rosane. Eu estou aqui absorvendo totalmente, porque, como o Genildo falou, muito do que eu tinha aqui para indagar, para fazer alguma abordagem, já foi falado sobre a questão da efetividade, pois foi excelente. relacionada à economia, essa questão das transmissões, dos negócios, os negócios que vão acontecendo ao longo, os intermediários, e que isso aí também era realmente uma preocupação grande e era um entrave para a busca da adjudicação e que muitas vezes vendia para uso campeão, porque fazia um bypass na questão das arrecadações e, enfim, havia um certo prejuízo do erário em termos dos registros, essa coisa toda, e que agora foi superado. Eu espero que isso aí realmente seja bem entendido e bem utilizado, porque em curta caminho e o objetivo do meu ponto de vista do eixo judicial é justamente isso, levar a solução do problema com a menor complexidade e a maior segurança jurídica e efetividade possível. Então, essa observação que eu acho que me cabe no momento, porque eu estou aqui ouvindo e querendo ouvir mais. E quero agradecer pela aula absolutamente completa que a gente está recebendo. Genildo? Então, agora, se eu puder fazer o fechamento, a doutora Ana está aí? Acho que ela voltou para a audiência, não é? Doutora Ana Tereza? Acho que ela voltou para a audiência, deve estar na audiência. Então, nós podemos marcar um outro encontro, porque é bastante extensa, e foi muito bem explicado, e a sua aula vai para o YouTube do IMB, e eles vão poder ver com bastante veemência, e nós podemos marcar novamente. Mas o que o senhor poderia concluir talvez em cinco minutos, porque senão muita gente acaba ficando... Vou terminar essa... Vou terminar então só essa resposta do requerido aqui, a gente já ia entrar na decisão. talvez muito do que tem, eu botei uma lista aqui de casuística, de questões que podem suscitar alguma dúvida, mas então terminando essa parte da resposta requerida, de então eu disse que ele pode consentir, esse consentimento tem que ser acompanhado de providências efetivas de transmissão da propriedade, senão isso equivale ao silêncio, e ele pode impugnar, sendo que a depender do tipo de impugnação, se for uma impugnação injustificada, o registrador de imóveis pode inclusive afastar essa impugnação e prosseguir com o procedimento, e a lei ela traz, a norma ela traz uma série de exemplos de impugnação injustificada, questões já refutadas em casos semelhantes, impugnação genérica, impugnação sem exposição de motivos, versando matéria estranha ao procedimento, protelatória, tudo isso pode ser rejeitado pelo oficial, e se for uma impugnação justificada, tanto num caso quanto no outro, ter uma decisão, e isso é passível de recurso pela parte que a decisão prejudica, isso vai para o juiz, o juiz manda prosseguir, e uma vez afastadas essas questões todas, uma vez que o procedimento prossiga e não se extinga em virtude de uma impugnação justificada, referendada ou não pelo juiz, a gente avança para o momento da decisão e registro. Em relação à decisão e ao registro, a decisão, o mérito, eu tinha uma série de considerações a fazer aqui, mas eu vou avançar rapidamente para essa questão casuística, que são questões que sempre chamam atenção assim, como é que julga nesse caso? Precisa disso? Precisa daquilo? Procede ou improcede? Coisa rápida, necessidade de registro dos títulos, a procedência do pedido independe dos registros dos títulos, das promessas e das sessões. Isso já há muito tempo, tá? Súmula 239 do STJ. Havendo direito de arrependimento exercitável, aquele direito de arrependimento ainda sujeito ao termo ou condição que não foi implementado, julgamento pela improcedência, bem gravado com hipoteca, penhora, alienação fiduciária, se o gravame não impedir a venda do bem, pode julgar procedente o pedido. Se o gravame impedir a venda do bem, por exemplo, alienação fiduciária, o devedor fiduciário não pode alienar o imóvel sem autorização do credor, improcedente o pedido. Indisponibilidade, isso é importantíssimo, indisponibilidade. Pelas normas da corredoria estadual, posso processar e julgar procedente o pedido de abdicação compulsória. mas o registro fica pendente do cancelamento da indisponibilidade. Pelo Código de Normas Nacional, não, pelo Código de Normas Nacional, se eu chegar na hora de julgar e a indisponibilidade não houver sido cancelada, julgamento pela improcedência do pedido. Imóvel público, gente, isso aqui não é uso campeão. Se o Estado promete vender um imóvel e não cumpre, ele pode ser requerido na dedicação compulsória. Bem pertencente à pessoa falida ou em recuperação judicial. Temos que verificar quando foi feita a promessa de compra e venda. se a promessa de compra e venda foi feita antes da decretação da quebra e nós sabemos que a decretação da quebra retroage ao termo legal da falência, não tem problema. Se foi depois, a gente só tem que ver lá aquela questão da lei de falências que trata de venda do estabelecimento sem notificação dos credores. É o único porém que tem que ser verificado. Fora isso, pode. promessa de permuta, posso executar administrativamente? Pode. Previsão expressa, o Código de Normas Nacional trouxe previsão expressa de que promessa de permuta pode ser executada por aqui também. Promessa de doação, pode ser executada pela dedicação compulsória? Gente, sem entrar no mérito sobre a exigibilidade da doação. Não vou nem falar aqui sobre a exigibilidade da doação. se ela é como é uma mera liberalidade, se ela pode ser exigida. Não vou entrar nesse mérito, mas em se tratando de doação onerosa, existe de lés de ferenda até seria possível naquelas doações de direito de família. Promessa de doação de direito de família casal, se separa e promete doar o imóvel para o filho menor. Até seria possível, mas não há previsão legal para isso. não há previsão legal para isso. Regularidade fiscal ou condominial. Está devendo IPTU, está devendo condomínio, o proprietário está com o nome sujo na Receita Federal, não é objeto de análise. ITBI, nós já falamos, ITBI, ele deve ser pago para o registro e não para o procedimento, somente para o registro. E é isso. Tinha outras questões, mas bem mais complexas do que isso. Dá para fazer um curso, professor. Dá, cara. O meu resumo... Dá para fazer um curso. O meu resumo são 24 páginas, o Genito. É. Então, nós vamos voltar e dar continuidade agora, fazendo um comparativo da uso capião com a adjudicação compulsória, já pensou? Aí são três dias. Aí são três dias inteiros. Não, mas aí a gente tem que fazer só o genérico, não é? E fazer só a comparação, por exemplo, os confinantes, que na uso capião você é obrigado a chamar, não é? E aí você não tem isso. É mais fácil. E assim, professor, nós queremos, em nome da OABRJ e dos tutos magistrados, a doutora Ana Tereza já voltou? Doutora Ana? Acho que ela ainda está na audiência ainda. Não sei como ela tem energia para trabalhar tanto assim, trabalha demais. E doutor Peterson também teve que sair, vocês viram, teve uma emergência lá, também respondendo o TRE, o TRE, né? mas a gente vai continuar, vamos montar aí, vou sentar com com vossa excelência, autoridade do assunto aí, e vamos fazer um bem bolado. E o pessoal, a gente quer agradecer muito a todos que estão aqui nos assistindo e dizer que assim que for possível vai para o canal do IMB e eles vão poder assistir. E avisar também que dia 24 nós temos uma muito boa com a Mônica Gusmão e o professor José, que é um excelente, com novidades aí, coisas novas no direito empresarial. Dia 24, se inscrevam lá no estudo do magistrado, dia 24 agora, vai ser muito boa. Não sei se o Rosane tem mais alguma coisa para falar. Eu só quero agradecer pela oportunidade de participar desse trabalho maravilhoso, de ter contato em primeira mão com esse tema tão bem estruturado pelo professor e palestrou e dizer que estou à disposição para os outros eventos, que no próximo eu quero estar presente também, quero poder participar para tanto aprender mais e contribuir com alguma coisa que possa ser pertinente à minha participação. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, parabenizar você, parabenizar aos organizadores, ao doutor Peterson, que na trajetória profissional dele sempre teve esse empenho de trazer o conhecimento estruturado para os colegas, para os praticantes da advocacia, do direito, os operadores do direito de modo geral. Enfim, é só agradecer mesmo da gratidão e dizer que estou à disposição. muito obrigado, Rosane, muito obrigado, professor, e agradeço imensamente aqui o pessoal, meus colegas, o IMB e os colegas da OAB que aqui estão nos assistindo, eu sou da OAB e a doutora Ana Tereza, a nossa vice-presidente, esteve conosco aqui, ela tem que se dividir, conforme o doutor Peterson, também teve que se dividir, e agora eu passo a palavra para o Vidal, para ele encerrar, por favor. o Vidal. Obrigado.